Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um vídeo extra que eu respondendo nos comentários eu sempre respondo nos comentários mas nunca gravo, então hoje eu vim gravar esse vídeo super legal para vocês, a galerinha já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito, galerinha fica ligadinho porque vai que seu comentário para você no vídeo, ah galerinha eu vou responder do youtube e da minha página, se você não curte minha página vai lá curtir, então vamos lá, galerinha vamos responder primeiro da minha página, vamos responder a Jennifer Gabrielle, oi Duda, manda áudio linda, linda por favor, deixa eu botar a fotinho dela, essa aqui, ai está parecendo do lado, a Jennifer, então vamos lá, manda áudio para a Jennifer, Jennifer, obrigada pelo seu carinho, beijinhos, ai quem Duda agora, a Julia, a Julia, a Julia, oi Duda, eu sou aquela que mandou mensagem no youtube, vou mandar um áudio para ela, oi Julia, obrigada pelo seu carinho, beijinhos, Duda, eu espero não responder, será que as outras já responderam, vamo e ver mais quem, mas será que as outras já responderam? Olha, galerinha Tem um monte Ah, galerinha, já tem algumas Que eu já respondi No outro vídeo, né, da minha rotina Vamos nesse aqui, pode ser esse aqui, Madalena Duda, amo você, assisto sempre no seu canal Eu sou inscrito no seu canal Você é muito fofo, beijinho pra você E pra sua mãe, obrigada por ser Vem assim Obrigada, Madalena, um beijinho pra você Também Vamos mostrar ela, Duda Gente, olha só, aqui Deixa eu tentar mostrar Mas todas as fotos estão ficando todo lado, que estranho Olha a Madalena Tadeu Miguel Que legal, obrigada pelo seu carinho, Madalena Madalena, muito obrigada pelo seu carinho Ah, Rafaela Souza, eu nunca respondi Oi, sou muito sua fã Gostaria que você mandasse um beijo pra mim No Youtube, falar comigo Beijão Vamos mostrar ela aqui, Duda Deixa eu mandar oizinho Aqui A Rafaela Souza Cadê eu vou mostrar a foto da Rafaela? Fica de lado, mãe É, a fotinho fica de lado Gente, eu não tô entendendo Gente, eu não tô entendendo Olha, Rafa, seu comentário Tá parecendo aqui Obrigada pelo carinho Pra Duda Duda, aproveita e manda um beijo pra ela Rafaela Noela, Larissa e Lívia Vamos dar um oi pra mim E mandar um áudio Oi Lívia, obrigada pelo seu carinho Beijinhos Posso mandar uma figurinha? Posso mandar uma figurinha, mãe? Pode Lavinha Lavinha Bianca Lavinha, você tá aparecendo No vídeo No vídeo da Duda Lavinha, muito obrigada pelo seu carinho Mãe, será que as outras já responderam? Não sei Galerinha Galerinha, a Lavinha me respondeu Ela botou sim Ai meu Deus, tô sem palavras Ai seu lado vibrou Que susto, mãe Seu lado vibrou Alguém respondeu Galerinha, mais alguém respondeu Porque o seu lado vibrou Vamos lá, Vy Quem mais respondeu você, Duda? Lavinha Amanhã eu vou botar esse vídeo extra E você vai aparecer Beijinhos E obrigada pelo seu carinho Mas quem, Duda? Ah, essa aqui respondeu também Eu não dou uma metade de voz Eu também tenho um canal no YouTube Ih, que legal Gente, ela tem um canal no YouTube Que legal Sim, eu também tenho um canal no YouTube É Júlia Vitória ou Júlia Victória Aí, galerinha Passa lá no canal da Júlia Vitória Ou Júlia Victória Isso Ela tá perguntando onde eu moro Júlia, eu moro no Rio de Janeiro Vamos lá Não tô acreditando Cadê? Aqui, a Lavinha Bianca Não estou acreditando Vamos lá, Duda Mais alguns pra gente ir pro YouTube Oi, Dudu Tudo bem? Eu sou sua fã Cadê? Vamos mostrar Quem é? Júlia Nascimento Olha, Júlia Que legal Lindo Todas tem um nome lindo Bota o áudio dela O que a Júlia falou Eita Sou lá doido Eu acho que ela apertou e retiva Oi, Júlia Obrigada pelo seu carinho Oi, é a Duda? Ai, se ela viveu de novo Dá susto Peraí, quem é essa? É a Débora Silva Débora Silva Oi, é a Duda? É a Duda mesmo, Débora? Responde ela, Duda Oi, Débora Eu sou eu mesma Quem mais te respondeu, Duda? Voltou em cima Calma aí Sempre fica em cima aqui Ai, que legal Ai, que legal Ih, ela mora em Minas Gerais, Duda Caraca Claro que pode, Júlia Eu vou adorar Essa aqui Jennifer Arcelina Olha que bonita que ela tá, mãe Que linda, Jennifer Que vão mostrar aqui pra aparecer melhor Ela botou Oi Jennifer Arcelina Oi, linda Oi, linda Manda um áudio, por favor Eu te amo Manda um áudio, Duda Por favor, eu te amo Vamos escutar o áudio dela Duda, manda um áudio, por favor Princesa linda Jennifer, obrigada pelo seu carinho Beijinhos Ó, vamos mostrar sim Que aí vai aparecendo mais ou menos Todos os comentários que tem Olha, gente Vai, escolhem aí Essa aqui, a Bárbara Learte, né Learte Learte Ferreira Oi, você é a Duda Ferrão? Sou sua fã Cadê? Vamos mostrar ela E a gente, é porque Tipo, tem muito comentário Eu tenho que responder a maioria Só que alguns eu não consigo responder Então responde Aí tem pessoa que fala Oi, você é a Duda Ferrão? Porque eles não sabem muito bem Sou eu Mas sou eu sim, galerinha Bárbara, sou eu, Ney Beijinhos e obrigada pelo seu carinho Oi, Larissa Ai, Larissa Amo seu canal Gente, Larissa Maravilhoso Muito obrigada pelo seu carinho Beijinhos Olha, a Madalena A Madalena respondeu A Duda, vai Vamos ver o que ela respondeu Sim, Duda Claro que eu autorizo Não acredito que você me respondeu Amo você Você é muito fofa Que linda Madalena, obrigada Vou mandar uma figurinha Ah, que fofo Vamos lá no YouTube agora Vamos Esse aqui Cadê? Clica em cima Pra gente mostrar o comentário Esse aqui Galerinha, o nome do vídeo É a rotina da noite Se você não viu Vai estar aqui em cima Nas cartas pra você ver Que tá super divertido Ela mandou A Mônica Mônica Olívia Tá botando um negócio Não tô conseguindo ver Oi, linda Meu nome também é Duda Eu vou ser muito esperta Porque a mãe O nome dela também é Eduarda Só que agora eu não sei Se é Maria Eduarda Ou Eduarda Então Mônica Oliveira Deve ser o nome da mãe dela Da tia De algum responsável Bota aí Se seu nome é Maria Eduarda Ou se seu nome é só Eduarda O da Duda é o que? Duda, o seu nome É Eduardo Ferron Azevedo É só Eduarda É Gente, eu tenho uma charla Lá no colégio É a filha da minha tia É a Duda Pronto Respondemos ela Oi, linda Tia Adoro Cadê? Deixa eu mostrar Gente, de vez em quando Olha Destruindo Orbe Se você ainda não viu esse vídeo Assista aqui Que tá muito legal O Felipe Costa botou Oi, linda Tia Adoro Ou também pode ser É O telefone de algum responsável Ou pode ser o telefone De algum responsável E isso Como é que eu tô respondendo Da mamãe Vamos ver esse aqui É Vitória Santana Ah, não deixa eu mostrar Um negocinho aqui O que? Um negocinho aqui É Da like 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 Agora a gente vai deixando seu like O que ela escreveu, Duda Ela botou Duda Duda Eu te amo Amo seus vídeos São muito legais Duda Duda, eu te amo Duda, você é uma fofa Oi, Duda Sabia que você é linda Um big beijo Manda um beijo Ai, Duda Aproveita e manda um beijo Pra Isabela E Maitê Catunda Isabela E Maitê Muito obrigada Pelo seu carinho Beijinhos Galerinha, responde ela Olha, Maitê Duda Já te respondeu Galerinha, muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Eu adoro responder Os comentários de vocês E de vez em quando Eu vou estar fazendo Uns vídeos igual a esse Respondendo os comentários Tem muitos pedidos De beijinhos Não dá pra eu ficar Levando vídeos Só de beijinhos Então Eu vou fazer assim Eu vou fazer vídeos Igual a esse Que é ainda mais certo Galerinha Vai lá no Facebook E curte a minha página Vai que seu comentário Vai falar isso aqui O nome da minha página No meu Facebook É Eduardo Ferrão Então galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Tchau Ah, também não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na casa da descrição do vídeo Super beijo Até vocês Me assistem Tchau Até o próximo vídeo